Então tá, deixa eu falar lá em São Joaquim com o meu amigo, com o Ronaldo Coutinho. Vamos lá às notícias da meteorologia, notícias do clima com o Ronaldo Coutinho no ar, Davi. Notícias do tempo com o Ronaldo Coutinho. Ronaldo, desculpe aí pelo atraso, hoje deu uma confusão aqui, a internet caiu lá no Davi, mas estamos ao vivo. Tudo bem, Ronaldo? Boa tarde. Eu adorei, porque eu consegui gravar a laninha e sou agro. Muito bom. Ronaldo, você que tá aí na Serra, não foi atingido... Você que tá aí na Serra Catarinense, não foi atingido pelas enchentes. Isso ficou lá embaixo, no sul do seu estado. Atingido? Não, está com enchente. Pra ter uma ideia, o Rio Itajaí Assu, em Rio do Sul, tá com 7 metros e 11. Ele sai do leito com 6,50. Desde que eu acordei às quatro e pouco, perto das cinco da manhã até agora, aquela lesma ali baixou 32 centímetros. Muito, 34 centímetros, muito pouco. E o problema é que vem chuva. É um jogo de futebol. O primeiro tempo foi domingo, segunda e terça. Nós estamos no intervalo. E o segundo tempo vem agora, quinta e sexta. Só que ele tá muito alto. Ele é um rio sem vergonha. Ele não é como o Rio do Peixe, ali na região do sul-oeste do Paraná, que são rios de planalto, montanha, que sobe rápido e desce rápido. Então, ele desceu, tu vê, e são o quê? Duas da oito. Em mais ou menos 10 horas, ele desceu 32 centímetros. É muito pouco. Bom, o fato é que está chovendo agora ou não? Vêm mais chuvas aí, né? No momento aqui, não. E ali no Vale do Itajaí, deixa eu ver. Ali tem uns pontinhos de chuva. Tá começando a formar um pontinho aqui, um pontinho ali. Alguma coisa vai vir ali para o Rio do Sul. Mas hoje não é problema. O problema vai ser a partir da noite de hoje e decorrer de quinta e sexta. E talvez ainda alguma coisa no sábado. É a enchente mais esdrúxula que eu estou acompanhando desde 2008. É, porque a gente mostrou lá para baixo o Rio Chapecó, bravo, saindo do leito, estourando barragens. Mas já voltou. Como é que é? Já voltou ao normal porque ele é rio de montanha. Então sobe. Ah, ele voltou ao normal. Agora, o que me preocupa é ver os mapas, as configurações. Nós vamos falar disso já. É que a frente está passando para o leste, indo lá para o litoral. Lá para Itajaí. Esse é o problema? É. Vamos ter esse canal de umidade. Ele continua pegando o Paraná. Vai passar aqui pelo norte. Pega todo o estado. Mas o problema é a região do Vale Itajaí, Grande Flanópolis e Planalto Norte. Mas principalmente o Vale Itajaí, porque já está com enchente a cidade do Rio do Sul. Não deve afetar em nada muita coisa em Blumenau. O problema mesmo é uma peculiaridade da bacia. O problema mesmo é a região do Rio do Sul e vizinhos bem próximos. Agora, o que nos interessa é ver os mapas que você tem mostrando a progressão do clima mais à frente. Aí nós temos duas realidades. E você já vinha antecipando isso. Que o pessoal que está com excesso de chuvas vai começar a reclamar, principalmente os gaúchos, de falta de chuva. Então, assim, nós teremos um plantio complicado, né, Ronaldo? É. Começando primeiro ali pelo mapa do norte, que hoje ainda não está mostrando o que eu queria. Porque eu estou só colocando dos cinco em cinco dias. Mas pela anomalia o pessoal já vai perceber a mudança. Tanto ver que o Amazonas, o oeste do Pará já deu uma mudança. Já apareceu bastante chuva. Ali na parte, desde ali da fronteira com as goianas, ali, para até a divisa com o Mato Grosso. Toda a parte oeste do Mar do Pará já aumentou a chuva. Vai aumentar, né, ao longo dos próximos cinco dias. O Amazonas inteiro, o Acre, Rondônia, a metade oeste do Mato Grosso. Bolívia, Peru, a Colômbia, a Venezuela, Roraima também. Aí, quando tu vai ali para o Amapá, Marajó e a metade leste do Pará, até o dia 16, que é domingo, a chuva é pouca. Tem chuva, mas é pouca. No leste do Mato Grosso também. O pessoal tinha uns que estavam plantando, deram uma parada. É até bom, porque para não deixar a semente pegar esse calorão. De repente, retorna o plantio ali pelo dia 16, 17, 18. Por quê? A partir do dia 17, 20, começam a aparecer as primeiras pancadas no leste do Mato Grosso. Começa a avançar também no Goiás. E do dia 20 para frente, a chuva aí sim se espalha de vez em direção ao nordeste, ao norte de Minas, Goiás, Tocantins, o Mato Piba. Enfim, é só ver a anomalia. Olha como mudou. Para quem tem memória e está acompanhando o canal direto, semana passada, onde está verde no Tocantins, Piauí, Bahia, Pará, parte do Mato Grosso, Goiás, era tudo marrom. Agora virou verde. A gente tinha falado semana passada. Esse mapa aqui vai ficar verde. E olha quando a gente pega do dia 17 ao dia 26 de outubro. Fica verde quase completo a região desde a ilha do Peru, Amazonas e Acre até o litoral da Bahia. Olha como está indicando muita chuva na Bahia, Tocantins, centro-norte de Goiás, sul do Maranhão, centro-sul do Piauí, até o sertão do Pernambuco. Só que ali na parte do sertão, Pernambuco, no sul do Ceará, é chuva só para dizer que deu. Não é chuva agrícola, porque não é época de chover com regularidade. Ali só para dar um alívio. Mas vai melhorar bastante para o pessoal começar o plantio na área de Irecê, até mesmo ali na região de Petrolina, Juazeiro, começa a dar os primeiros sinais. Toda a metade do oeste da Bahia, o centro-sul e oeste do Piauí, sul do Maranhão, Mato Piba, Tocantins, Goiás. O Mato Grosso vai seguindo, melhora no leste do Mato Grosso, no Pará. Então a parte central começa a melhorar. E pode até chover bastante em áreas da Bahia, norte de Minas e sul da Bahia e Espírito Santo. Então ali vai começar a melhorar, não nessa semana. Semana que vem a gente já deve trazer mapas bem mais coloridos na direção onde está esse branco. Tem chuva ali. O fato é que você tinha antecipado, Ronaldo, que as chuvas voltariam lá para a grande região produtora do Mato Piba, que é o oeste da Bahia, lá para Luiz Eduardo, lá para cima de Luiz Eduardo, depois do dia 10. Isso está se configurando, portanto. É, entre 10 e 20 começava a transição. Ela veio e deu uma parada. O início da estação chuvosa é sempre perigoso. Às vezes ela começa bem, mas depois para. Só que agora, nessa segunda etapa, que começa ali no dia 18, 20 para frente, ela vem e fica. Tanto que quem olhou o meu último vídeo ali de terça-feira, viu que todo o Nordeste, até o final de novembro, é acima da média. Então, a estação chuvosa, o período de chuva no Nordeste esse ano e começo do ano que vem vai ser muito bom. Eu gravei a laninha hoje, hein? Tem novidade, mas vocês vão olhar no vídeo depois, no final da tarde. Tá. E para o Mato Grosso é a mesma situação? As chuvas sobem e permanecem? Sim. A chuva, uma parte do Mato Grosso até já está chovendo bem. A metade leste começa a chover bem a partir ali do dia 17, 20 e também. O pessoal pode retomar o plantio ali do dia 18, 19 para frente. Não plantar muito antes porque está muito quente, senão acaba cozinhando a semente. Então, deixa para plantar quase que se tiver estrutura que tu consiga plantar em um, dois ou três dias, conforme a tua estrutura, planta o mais próximo possível da virada que deve acontecer entre 19 e 21 de outubro para frente. Ok. Próximos mapas, Ronaldo? Agora é o sul. Tu vê que tem, parece um rio, né? Ele vem ali de Rondônia, Bolívia, partes do Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e vai para o oceano. É um rio de umidade que vem lá da Amazônia para cá. A Argentina, infelizmente, continua numa situação preocupante. Eles vão ter dificuldade grande de safra de verão porque as projeções não são nem um pouco favoráveis para eles. Então, vai ter que ter uma situação bem, uma preocupação grande com a Argentina. E isso, qual é a influência para nós? A oferta de soja e de milho, que isso pode refletir lá na frente em preço. Então, está indicando uma safra problemática. E na Argentina tem um detalhe. Eles podem ter geada tardia, em novembro. Apesar de indicar temperaturas acima da média ali nas áreas de produção, de vez em quando está sinalizando entre o terço final de outubro e a primeira quinzena de novembro, dentro desse período, uma ou duas massas frias de respeito que podem trazer problemas para a Argentina e algum problema para nós também. A chuva vai vir bem. Tu vê que pega ali Bolívia, centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul, Paraguai próximo ao Brasil e a Bolívia, todo o Paraná. Sendo que o norte do Paraná, divisa de São Paulo, ali está com um problema de falta de chuva. Essa chuva deve ajudar aquele pessoal. Começa de novo a chover nessa semana ainda no oeste de São Paulo, centro-sul de São Paulo, chove mais no sul de São Paulo. O pessoal está reclamando muito ali. O pessoal da Banana, acho que do Vale do Ribeira, falta de sol, temperatura mais baixa que o normal. As abelhas não estão trabalhando. Aqui é a mesma situação. A chuva avança aqui em Santa Catarina. Problema muito grande que pode ter entre essa quinta, sexta e fim de semana no Vale do Itajaí, especialmente Rio do Sul, no Rio Grande do Sul a chuva fica bem próxima ao nosso estado. A metade sul e oeste do Rio Grande, uma mindinha de chuva, ali já começa a ter problema com falta de chuva. E na anomalia de 15 dias, que é o mapa de cima, vocês vão ver aquele vermelhão pegando Paraguai, Argentina, Rio Grande do Sul, avança em Santa Catarina, começa a avançar no Paraná. Também tem anomalia negativa ali na região do Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Triângulo Mineiro e Sul de Minas. Quando vai para o mapa de baixo, você vê que o sul do Brasil fica quase todo ele abaixo da média e melhora em Minas, melhora um pouco em São Paulo, sai um pouco da anomalia negativa, diminui no Mato Grosso do Sul, por quê? Vai começar a inverter. É como uma gangorra. Aqui o Paraná está vazquinho, excesso de chuva. O que está fazendo? Está fazendo isso aqui, aí equilibra e depois, pumba, fica seco. Aqui partes de São Paulo que estão secas vão começar a equilibrar e vir um pouquinho mais para a chuva. Em Minas também. A preocupação na área do café é que o sul de Minas pode reduzir um pouco a chuva. Não acredite em problemas para o café em si. Vai talvez até ajudá-lo no manejo. No café do Cerrado Mineiro, no café do Espírito Santo, excesso de chuva daqui a semanas à frente. E no sul do Brasil, o problema vai ser, de início, essa diminuição de chuva do norte e do Rio Grande do Sul para cima é boa. Vai permitir plantio, tratamento, mexer no solo, colheita. O ônibus assim começa a preocupar do final de outubro e quando entrar em novembro. E na temperatura é só ver aqui o mapa que não muda. É azulzinho. Azul do dia 12 ao dia 21 e do dia 17 ao dia 26 mais ainda. Está entrando uma outra massa de afrio depois do dia 20. Eu até não coloquei, mas se eu fosse colocar o mapa de cinco dias, que seria do dia 23 ao dia 27 mais ou menos, nós teríamos uma anomalia bem grande no Rio Grande do Sul. Então está sinalizando com dados de hoje a possibilidade de um frio forte na semana que vem. Deixa eu ver se a semana que vem é. No outro fim de semana, ali no dia 21, 22 de outubro, a possibilidade de um frio forte atrapalhar aqui no sul. No momento, essas temperaturas mais baixas que o normal no sul, partes do Paraguai, Uruguai e Nordeste da Argentina, estão atrapalhando para quem já plantou. As culturas de verão, seja a soja, milho, feijão, abóbora, melancia, o que for, elas estão se arrastando. Por quê? Está faltando soma térmica. O que é soma térmica? É calor. A planta precisa, vamos dizer, a melancia precisa, sei lá, 300 unidades de soma térmica. Então tem que ter esse valor. Quando não tem, a planta reduz, não produz como deveria, ou crescimento lento. Além de favorecer doenças relacionadas ao frio. Pode ser requeima na batata, no tomate, pode ser pinta preta, pode ser ferrugem, pode ser a sarna aqui na maçã. A abelha está tendo pouco trabalho também, porque a temperatura está baixa. É sempre aquela questão. Calor na hora errada, frio na hora errada, chuva na hora errada, seca na hora errada. Tudo isso nunca é bom. Ok, vamos fazer assim uma revisão, então, do que você disse. O que mais chama a atenção para os produtores é essa mudança da oscilação do tempo. O excesso aqui vai virar ali, ou seja, em resumo, vai começar a faltar umidade para o Rio Grande do Sul. Isso já está posto, o pessoal da cultura, o pessoal que é profissional, já está de orelha em pé com essas informações. Aí você diz duas coisas fundamentais, que no dia 21, 22, entra uma outra frente fria com muito frio no sul do país. Pode entrar uma massa fria forte no final da outra semana, dados de hoje. Tá. Mas pode chegar a São Paulo, chegar ao sudeste, chegar aos cafés? Chega para vocês com frio, que também é ruim porque precisa de calor. O frio com risco de hada é da região de Palmas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas áreas aí de 700, 800 metros para cima. Agora, o que importa também é a informação mais à frente, que você diz assim, novembro vai cortar, vai dar uma estiagem. Uma estiagem que pega o sudeste, professor? Ele pega talvez a parte sul e oeste de São Paulo e o centro-sul e leste do Mato Grosso do Sul. Eu acho que nessa parte ela não é tão severa. Ela é mais problemática no sul, centro-sul do Paraguai, Argentina, área de produção da Argentina e Uruguai. Tá. Agora a pergunta que vale um trilhão. Tudo que começa, termina, acaba. Ela começa e termina quando, essa estiagem? Provavelmente, eu acredito que entre 5 e 15 de janeiro, alguma chuva já deve aparecer de maneira um pouco melhor aqui no sul. É um quadro semelhante ao verão passado, mas não acredito tão ruim quanto foi o verão passado. Então vamos fazer uma marcação sem compromisso, pelo amor de Deus. Vamos escrever na pedra. Então as chuvas cortam em novembro, meados de quando, professor? Não, final de outubro, aqui no Rio Grande do Sul já cortou. Na metade do oeste e sul vai ter chuva, mas cada vez mais precisando de mais chuva. Em Santa Catarina e Paraná, acredito que entre 20, 25 ou 20, 30 de outubro é a transição para a diminuição da chuva. E aí novembro, dezembro deve ser o período mais crítico. Caramba, mas nós vamos ficar com um bocado de tempo sem água, hein? As plantas vão reclamar. 20 de outubro a 15 de janeiro. Se tiver, vamos que São Pedro seja camarada. Nesses 60 dias, tu tens uma chuva boa no dia 5 de novembro, uma chuva boa no dia 25 de novembro e no dia 20 de dezembro. Excelente. Está salva a lavoura, mas se ficar sem nada... É, o que não dá para dizer é se a gente vai ficar 25 dias, 30 dias, 40 dias seguidos com pouco, nenhuma chuva. Isso não tem como dizer. Tá bom. Mas assim, você é uma pessoa sempre otimista, você acha que nesse período do dia 20 de outubro a 15 de janeiro, se Deus quiser, a gente recebe de duas a três chuvas nesse período? Ah, sim, não. É quase impossível. A nossa região aqui é muito difícil tu ficar mais do que 30, 35 dias direto sem nenhuma chuva. Sempre tem um pouquinho de chuva. Por isso a importância daquele programa de cisterna na tua casa. Por quê? Porque num período de estiagem, tu tem chuva. Não é naquele volume ideal para a agricultura, mas é num volume bom, dependendo da área de captação de água, para te ter água para a propriedade. Quanta gente não tem aqueles chiqueirões, aqueles aviários com mais de mil metros quadrados de telhado? Então, tentar o quê? Porque armazenar essa água, essa água que cai irregular, uma chuva de 50 milímetros, de 30 milímetros, de 10 milímetros, que cai depois de 20, 30 dias, não ajuda na lavoura, mas te dá água. Muito bem. Daí agora cresce, como você já é extremamente fundamental para nós, cresce a sua importância aqui no Tempo e Dinheiro, porque você é um especialista em clima e é um engenheiro agrônomo. Aliás, parabéns pelo seu dia, Ronaldinho. Hoje, parabéns para todos os batateiros do Brasil, que é como a gente chama o engenheiro agrônomo. Os médicos das plantas. Obrigado, Ronald, pela participação de hoje, pelo feriado. Pode passar no caixa, porque hoje é diária dobrada. E o dia da criança, né, também, porque não podemos deixar de ser tudo. Ainda é uma criança, mas para a criançada, de fato... Olha o rapaz aí, olha o crianção atrás de você, ligado na internet. Olha o seu filho aí, parabéns para ele. Para a Nossa Senhora, né, que cuida desse planeta, que ela ilumine aqueles lá de cima da Ucrânia, da Rússia, dos Estados Unidos, para que não façam besteira. Muito bem. É isso aí mesmo. Ok, Ronaldo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Até amanhã. Vamos em frente. Até lá. Muito... Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua participação.